Um adolescente de 15 anos morreu depois de bater contra um muro no bairro Nova Esperança, em Patinga. Ele estava pilotando uma bicicleta motorizada, quando perdeu o controle e sofreu o acidente. Que tristeza, né, Gisele? É tristeza para a família da vítima, do adolescente, o Ramon César de Oliveira, que acabou chocando contra um muro de uma residência no bairro Esperança, em Patinga. Ele pilotava, a gente pode dizer assim, né, uma bicicleta motorizada. Eu estava ouvindo você falando aí do caso de Capelinha. E todo cuidado com esse tipo de bicicleta é pouco, né, Onico? Porque acaba atingindo uma velocidade também aí bastante considerável para ter toda a atenção no trânsito. O adolescente, ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Márcio Cunha, deu entrada em estado grave, com hemorragia, acabou sendo entubado. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe da vítima confirmou à polícia que ficou sabendo deste acidente, quando o filho já havia sofrido o acidente e já estava internado. Chegando no hospital, então, que ela tomou conhecimento de que o filho havia falecido. A bicicleta motorizada, ela foi levada por terceiros até a residência da vítima. E o perito da polícia civil esteve no local para detalhar, né, investigar as causas, o que aconteceu aí neste acidente, Nico. É, Gisele, tem um amigo que falou assim, ah, comprei uma bicicleta motorizada que ela não precisa de capacete. Ó, como não, gente? Ah, a polícia não cobra capacete. Tá, mas se você sofreu um acidente, é a cabeça que é projetada contra o chão, né, contra a guia, meio fio.